Roger, já há várias pessoas que têm contato com você com especiais problemas e você tem desenvolvido um plano de sete pontos para ajudar alguém que está também, tem mexido com o ocultismo ou vem sendo molestado. Você gostaria de compartilhar conosco apenas os pontos altos deste plano de sete pontos? Com certeza. Eu já ouvi um número de pessoas que têm escrito para mim ou telefonado e ficam com muita angústia devido ao fato de que porque eles foram molestados por espíritos demoníacos e não conseguiam entender o porquê. Agora, na página 534 de O Grande Conflito, há duas linhas, uma declaração aqui, que eu gostaria de chamar a sua atenção. Satanás está procurando vencer os homens hoje, assim como venceu nossos primeiros pais, abalando-lhes a confiança em seu Criador. Interessante, não é? Agora, como eu mencionei antes, que uma vez que um líder religioso se levanta no púlpito para convencer as pessoas que eles estão possuídos por demônios e a fé deles desce até o número zero, os espíritos demoníacos se movem neles para realmente serem possuídos. E eles exorcizam essas pessoas e essas experiências que nós dissemos, e este é o problema. Mas então, eu vim com um plano em que as pessoas podem realmente obter alguma ajuda rápida. Aqui eu tenho escrito sete passos de um programa de recuperação para aqueles que estão oprimidos por espíritos demoníacos, e você que tem sido vitimizado através dos chamados ministérios de libertação. Você pode, através da libertação, conseguir se envolver e mais naquilo que está destruindo a sua experiência cristã ou separando você de Deus. Ponto número um. Jogue fora ou destrua toda a literatura que alguém tem sobre os ministérios de libertação. Se livre de tudo o que eles deram para você. Os espíritos demoníacos têm o direito de permanecer com todos os objetos que carregam suas manchas de sujeira. Então, não é apenas itens que se relacionam com o ocultismo que eles devem se livrar? Sim. Mas também qualquer coisa que venha com o ministério de libertação? Isso mesmo. Ok. 2. Não fale com os espíritos demoníacos mesmo para ordená-lhes para saírem em nome de Jesus. Como eu tenho feito isso antes de ser conhecedor da palavra de Deus. Deixe-me entender isso. Porque se uma pessoa é confrontada, elas não devem nem mesmo ordenar um espírito demoníaco para saírem em nome de Jesus e nem mesmo falar com ele. O que eles devem fazer? Deixe-me chamar sua atenção. Quando Jesus, um número de vezes na Bíblia, nós lemos que Jesus expulsava espíritos demoníacos das pessoas. E num desses casos, por exemplo, os espíritos decidiram falar que ele era o Filho de Deus. E Jesus os proibiu de falar, porque eles são espíritos mentirosos. Eles vão dizer três ou quatro palavras de verdade e dez de mentiras. E você coloca tudo junto e as pessoas sentem que você sabe, está falando sobre o Senhor Jesus. Tudo bem, tem que ser do Senhor. Não é assim no mundo do conflito espiritual. Se uma pessoa está numa situação onde o poder demoníaco é evidente e eles não devem sequer ordenar esse espírito para que saia em nome de Jesus Cristo, como eles devem fazer para se livrar deles? Eles se ajoelham e fazem uma oração para que o Espírito Santo faça por eles? O que eles não podem fazer? Sim, você vai fazer isso pelo poder do Espírito de Deus. Agora, Jesus disse aos judeus que ele expulsava demônios através do poder do Espírito Santo. E ele os informou sobre isso. O apóstolo Paulo, nós lemos no capítulo 19 de Atos, foi para Éfeso. E Éfeso era uma área cultural de todos os tipos de ocultismo, de espíritos demoníacos envolvidos. Foi um grande centro do ocultismo no Império Romano. E lá ele permaneceu por dois anos e com dozes destes seguidores que ele conheceu lá. Eles oraram por estes efésios. Eles eram pagãos. Eles não eram cristãos de modo nenhum. E nos é dito que ele fez um tremendo trabalho. Ou eu deveria dizer melhor, o Espírito Santo fez um tremendo trabalho como um resultado das orações deles. E o Espírito de Deus repousou sobre Paulo tanto que as pessoas vinham ter com ele com lenços e aventais. E a Bíblia diz em Atos, versos 11 e 12, diz E Deus fazia milagres especiais pelas mãos de Paulo de modo que de seu corpo foram trazidos para o doente lenços e aventais e as enfermidades se afastavam deles e os espíritos malignos os deixavam. Assim, o poder do Espírito Santo é o que faz a limpeza, livrando-o dos demônios. E você não tem que mencionar saia em nome de Jesus. Esta é uma falácia, e eu te digo o porquê. É perigoso. Porque os espíritos respondem a você. A maior parte do tempo, você se acha envolvido com eles. E você é um perdedor. Porque se torna contaminado. Assim, imediatamente, então, se você é confrontado por um poder demoníaco, a coisa que você poderia fazer é orar e pedir que o poder do Espírito Santo remova essas forças demoníacas. É o correto? Sim. Eu lidei com pessoas que estavam possuídas por demônios. Não há dúvidas sobre isso. E no negócio de publicidades em páginas amarelas, certa pessoa que ninguém queria para trabalhar de uma certa conta diziam, este cara é estranho. Alguns caras estavam dizendo, eu acho que ele está possuído por demônio. E ele era um batista. Este cara está possuído por um demônio. Eu não quero nunca mais cuidar de sua conta novamente. Eu vou lá e o cara estava lasfemando e batendo na mesa com seu punho e está falando com alguém em seu telefone dizendo-lhe para ir em algum lugar com muita pressa. E eu só comecei a orar para o Espírito Santo de Deus através do ministério do sangue de Cristo no Calvário fazer o trabalho que eu lhe disse que nós precisamos fazer pedindo pelo sangue de Cristo para apropriar-se desse homem e que seus pecados sejam perdoados provavelmente terríveis pecados em 20 anos não é seu desejo ser perdoado mas ele tem o direito à liberdade à libertação que Cristo deu para nós através de seu precioso sangue derramado. E eu tenho visto pessoas quase como um grande balão em que você coloca um alfinete e a pressão já se foi. O cara sorri, sorri por um mês quando o cara diz Ei, cara, você não está aqui nem 10 minutos e em apenas 10 minutos eu senti uma agitação na última semana. De qualquer maneira quem é você? Ele disse Você tem um poder especial para um homem e você lhe disse que era o Espírito de Deus com você? Eu não lhe disse logo ali mas eu fiz isso mais tarde. Você mencionou dois pontos qual o terceiro ponto? Pode me revisar o primeiro e o segundo? Primeiro, jogue fora ou destrua toda a literatura ou toda a matéria que... materiais que tenham sido relacionados com esses ministérios de libertação ou que está envolvido com o ocultismo ou uma de suas formas. Dois, não fale com os Espíritos ignore-os completamente. Você apenas pede para o Senhor pelo poder do Espírito Santo nos méritos do sangue de Cristo para afugentar os Espíritos. Agora você diz onde estão essas coisas? Bem, eu tenho muitos versos na Bíblia que eu poderia provar para você mas eu vou ler para você só um trecho na página 431 do Desejado de Todas as Nações porque expressa realmente o que eu gostaria de ler. Somente a súplica fervente perseverante a Deus feita com fé pode ser eficaz para trazer aos homens o auxílio do Espírito Santo na batalha contra os principados e potestades os príncipes das trevas deste mundo as hortes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Eu tenho provado isso por 45 anos. Isto não é novo para mim. Esta é a minha experiência ao longo dos anos. Próximo ponto. Sim. Agora, a parte 3 é Cedo cada manhã leia sobre a crucificação de Cristo. Leia 4 minutos sem ter pressa através dele. Mateus capítulo 27 leia os versos 24 e 54 Ele foi levado da sala de julgamento de Pilatos e trouxeram-no até o Gólgota e lá estava o Filho de Deus cravado numa cruz. e um terremoto aconteceu e mesmo os pagãos romanos disseram verdadeiramente este era o Filho de Deus. E enquanto você lê isso você visualiza na realidade lá ah sim, cada manhã sim, definitivamente. e vai mudar sua vida. Uma pessoa telefonou para mim e disse eu tenho ido ao Gólgota todas as manhãs agora da sala de julgamento de Pilatos até ao Gólgota todas as manhãs que você me disse no ano passado a minha vida está mudada. Eu não sou a mesma pessoa. Graças a Deus. Ele disse eu tenho uma visão diferente e entendimento do conflito entre as forças do bem e do mal. Eu entendo mais exatamente o que Jesus fez por mim. E ele não conseguia parar de dizer o que foi feito pela sua vida. Agora quatro você pode pedir a Deus mesmo após a meia-noite ore dez vezes antes disso e se você for orar por alguém como neste caso diga Senhor antes de pedir por sua ajuda eu quero me certificar se eu tenho ofendido em pensamentos palavras ou ações que você remova as ofensas pelos méritos do sangue de Cristo. Sempre certifique-se de ter se purificado assim porque a Bíblia nos ensina que o coração é enganoso mais do que todas as coisas e desesperadamente perverso e tem um monte de maldades que podem passar pelos nossos pensamentos mesmo se nós não conseguimos parar nós mesmos para ver em você. Seis você tem que orar por fé e pelo poder de Cristo para salvar você. Agora nós somos informados pela minha experiência pessoal que a fé é inspirada pelo Espírito Santo e unicamente florescerá à medida que for acalentada. Gostaria de ler apenas a primeira parte ela é inspirada pelo Espírito Santo seguramente sem fé para onde nós vamos. Nós vamos para Cristo ao Pai e você pleiteia por uma bênção muito especial e sempre será dada a você bênçãos que são maravilhosas. Ponto 7 Memorize a palavra de Deus a fim de viver uma vitoriosa vida cristã de sucesso e memorizar a palavra de Deus traz automaticamente a você fé, esperança, alegria no Senhor e isso é poder. e isso é poder. Amém.